olá pessoal do youtube tudo bem com vocês fazendo mais aqui o seguinte essa tarde deliciosa com essa chuvinha que eu amo olha que maravilha agora é época de chuva né por mais que chove chove a gente precisa de mais chuva ainda né porque ainda não choveu tanto né e a gente acaba nós seres humanos né acaba gastando muita água de pessoas que gastam além da conta olha as minhas plantinhas como tão verdinhas lá embaixo é o pezinho de um dos camarão amarelo o pezinho de bisco o pezinho de manga aqui como o vento é muito dá bastante manga mas aí elas caem bastante quando são novinhas né pra do vento então não chega a ter tantas mas essa chuva tudo de bom devemos ter cuidado com a suculenta né que a gente tem as vezes elas não são muito resistentes tem as que resistem e tem as que não resistem ao sol e a chuva né então temos que ter mais cautela com algumas algumas suculentas ou algumas plantas faz parte né a gente que gosta de plantas tem que estar sempre olhando e cuidando né é isso ai pessoal espero que vocês tenham gostado tá bom um abraço a todos e fiquem com Deus um abraço a todos um abraço a todos e aí